Aí a criança cresce, né? Claro, a criança sempre cresce. Vai criando as amizades, e aí? E tem essa música aqui da Barata, ó. A barata diz que tem, 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 sete saias, saia, saia de filó. Eu nunca vi nem uma saia de filó. É mentira da barata, ela tem, é uma só. Ela tem, é uma só. Apontando e diminuindo a pobre da barata. A barata diz que tem, 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 uma cama, uma de mafim, fim, fim. É mentira da barata, ela tem, é de capim. Ela tem, é de capim. Gente, pra que é humilhar a barata desse jeito, a pobre? Todo mundo erra, mentir que tem uma coisa, não tem, mas precisa humilhar a pessoa. Foi assim que surgiram as primeiras pessoas fofoqueiras. É assim. Menina, tu ficou sabendo da barata, tá com duas clãs de mafim. É mentira, mulher, ela tem, é de capim. Vale, mulher. Mas essa rir da cara da pobre da barata me dá até um pouco, uma certa pena de dó. Não, e essa aqui, ó. O anel que tu me testes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Foi assim que nasceram as primeiras músicas de Jorge e Matheus. A sofrência começa de criança. O anel que tu me testes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, dona Rosa, entre dentro dessa hora. E diga adeus, um verso bem bonito. Diga adeus e vai embora. Desde criança as pessoas sofrem com música de Jorge e Matheus e não sabem. Ainda tem essa daqui, ó. Da laranja eu quero um gomo. Do limão eu quero um pedaço. E da menina mais bonita. Eu quero um beijo e um abraço. Primeiro quem fez já é maluco. Quem sabe que é um gomo de uma laranja e a metade de um limão. É melhor um gomo de uma laranja e a metade da laranja, que é mais gostoso, né? Mas não é nesse ponto que eu quero chegar, não. Foi nessa música aqui que inventaram o funk. Desde a inocência de uma criança já dá pra inventar um funk. A laranja eu chupo toda, o limão bota na cachaça. A menina mais bonita, a basperna e a regaça. E aí, oi.